Oração do ciclista Oração do ciclista Dá-nos forças nas subidas E equilíbrio nas descidas E se tivermos que cair Que seja sobre um canteiro macio Perdoai nossos erros de marchas Assim como nós perdoamos as fechadas que levamos E não nos deixeis cair no chão Mas livrai-nos do mal Amém